É o Autêntico CA, MCJ15, filma quebrada aí ó, Jardim Paulista, certo? Funk consciente, funk de conteúdo, de mensagem, mais ou menos assim ó E pros coisa é chuva de bala, e pás bandida nós é tapa na cara Pás que não me dava nada antes e hoje quer encostar Eu mando um forte abraço e obrigado por agora me amar Mas não me apego, a carne não é ferro, cuidado com o ego Ele pode te matar, minha proteção eu peço, nas mãos de Deus eu pego Só ele pode me julgar, e pás coisa é chuva de bala, e pás bandida nós é tapa na cara Pás que não me dava nada antes e hoje quer encostar Eu mando um forte abraço e obrigado por agora me amar Mas não me apego, a carne não é ferro, cuidado com o ego Ele pode te matar, minha proteção eu peço, nas mãos de Deus eu pego Só ele pode me julgar Desculpa, mas não vai dar tempo de te dar atenção O foco é o progresso e você só traz confusão Alguns se perdeu no caminho da vantagem Muitos achou que era malandro e caiu na malandragem Vários achou que poderia pisar em alguém Diversos foi pisado e morreu como ninguém Basta olhar pro lado e perceber Quem quer te ver bem, quem não quer nem te ver Eu peço para Deus que quebre os cadeados Transforme a maldade em alimento pra ajudar os necessitados Aquele que sofre e na TV não passa É engraçado na direta, nós na chave os cois embaça De madrugada eu saí pra dar um pião E como de costume antes fiz minha oração Peço bem essa mãe e que tudo dê certo Trilhando o caminho da paz, mas já passei pelo deserto Eu prezo sempre o certo, o correto e o justo Nós seguimos a ideologia e a clareza do estatuto É um absurdo hoje em dia essa molecada Nunca fez em prol e vive de carteirada E pois coisa é chuva de bala E para as bandidas nós é Paz que não me dava nada Antes hoje quem custa Eu mando um forte abraço Obrigado por agora me amar Mas não me apego A carne não é ferro Cuidado com o ego Ele pode te matar Minha proteção eu peço Nas mãos de Deus eu pego Só ele pode me julgar E pois coisa é chuva de bala E para as bandidas nós é Tapar na cara Paz que não me dava nada Antes hoje quem custa Nós mando um forte abraço Obrigado por agora me amar Mas não me apego A carne não é ferro Cuidado com o ego Ele pode te matar Minha proteção eu peço Nas mãos de Deus eu pego Só ele pode me julgar Continuidade, não é? Não para É várias, não é moleque Mais ou menos assim, ó Fã que consciente, hein tio Jardim Paulista, tá ligado, ó E aí autêntico Segura, ó Você sabe como é E eu sei como funciona Todos falam que são seu amigo Mas na verdade são amigo da onça Você sabe como é E eu sei como funciona Todos falam que são seu amigo Mas na verdade são amigo da onça O mundo girando em torno do dinheiro O mundo girando em torno do dinheiro As pessoas poderiam ser livres Mas na sua mente se faz o próprio cativeiro Hoje em dia a palavra amigo Tá buscando mais caro que qualquer dinheiro Que qualquer cidadão do bem ganha Trabalhando o ano inteiro Muitos não entendem isso Muitos não se apegam à palavra É poucos que vêem que quanto mais o tempo passa Mais o mundo se acaba Que é um exemplo, te dou vários Vou começar pelos emocionados Que tira a vida nas quebradas Roubando pedestre, motos e carro Na esquina mais um soldado Que foi preso por tráfico O governo aumenta o preço dos produtos E abaixa o nosso salário Para e analisa minha gente Será que isso é condição? Lotação nas cadeias Nos hospitais e também nas condução A pergunta que eu faço para vocês Será que isso é vida? Quanto mais a gente trabalha Menos dinheiro tem Só eles que rica Quanto mais a gente trabalha Menos dinheiro tem Só eles que rica Você sabe como é Eu sei como funciona Todos falam que são seu amigo Mas na verdade são amigo da onça Você sabe como é Eu sei como funciona Todos falam que são seu amigo Mas na verdade são amigo da onça Que tá no meu bolso 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 Mais ou menos assim Mais uma moleque Tá ligado? Só para elas frisarem e eles também O barato é o seguinte É funk consciente Música de conteúdo De mensagem E é mais ou menos assim Não dá outra né menor Tá ligado? Vida amarga pra quem Reside na periferia Coração sem muita esperança No dia a dia Triste notícia assim Eu tive que ser forte Mas um parceiro meu Foi preso Mano que neurose E lá atrás das grades Não tem recuperação Governante mete prato Na população Diz que tá tudo bem Isso é tudo migué Só sabe quem passou lá Que tem que ter muita fé Bagulho é louco Ó Bodes humanidade PJL pra todos Que se encontram atrás das grades Que eu rezo e peço a Deus Todos os dias Que os meus parceiros Voltem bem Pra periferia Que eu rezo e peço a Deus Todos os dias Que Deus possa iluminar Todas as periferias Que eu rezo e peço a Deus Todos os dias Que os meus parceiros Voltem bem Pra periferia E é abatar Inevitável moleque Não manda essa Certo? É inevitável tio Tá ligado? Até hoje eu não aceito Eu nunca vou aceitar meu parceiro Mas é assim A vida é dessa forma Tá ligado? E é menor Mãe Mãe Peço perdão Por te fazer infeliz Me desculpe Pelos dias tristes Que eu já fiz A senhora passar Espero um dia Te reencontrar Fique sabendo Que eu estou Em um melhor lugar Daqui de cima Vejo suas lágrimas rolar Me perdoe Mãe Por te fazer chorar Mas fique calma Que tudo Vai melhorar Se Deus me permitiu Estar aqui É porque era o momento Sei que aí A dor causa Muito sofrimento Mas espero Que vocês Entendam Sou seu anjo Da guarda Daqui pra frente Unidos Em um só coração Mais um amigo meu Eu fui morar Com Deus Lágrimas rolam Do rosto De todos Ao ver As cordas Descendo Sentimento De saudade Bate forte No meu peito Saudades 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 Dos amigos Meus Uma simples Homenagem A todos Que estão Com Deus Uma simples Homenagem Com que estão Com Deus E é o J15 Na voz E nós nunca vai parar Já que é o funk Consciente Então vamos é mandar Aqui na peruana Youtube é autêntico C.A. Um salve Pro tio Patinha Chavão E é nós que tá Então vai vendo Parceiro A sessão nunca acaba Você tá lendo Eu me preparo Poder da navalha Então vai vendo Moleque E a picadilha é monstrar Tu que é ao vivo Demorou Na hora Nós demonstrar Então vai vendo Aí menor Não tá de brincadeira Original Peruana J15 Menor SP Tá ligado Forte abraço É autêntico C.A. Caralho Foc de primeira Tchau 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 Tchau